E aí, querem dicas para lembrar dos nervos crânianos? Segura essa! O primeiro par de nervos crânianos, lembra, a gente tem um nariz, então é o alfator. Segundo par de nervos crânianos, nervos ópticos. O terceiro par é o nervo óculomotor. Terceiro par, óculo, motor. O quarto par de nervos crânianos é o troco A. Então, para lembrar fica fácil, é só lembrar o número 4 troco A. O quinto é o nervo trigêmeo. A gente tem o papai, a mamãe e os três gêmeos. O ramo oftalmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular. Em relação ao sexto par de nervos crânianos, a gente lembra de abducente, seis abducentes. O sétimo nervo crâniano é o nervo facial. E para a gente lembrar dele, é só a gente imaginar que o 7 parece com F invertido. F de facial, sacou? E o nono par? Olha o 9, que é igual a letra G de glosso faríndio. O décimo par é o nervo vago. Ele fica vagando pelo nosso corpo. Então, nós temos o nervo vago no pescoço, no torx, no abdômen. E o décimo primeiro par de nervos crânianos seriam os nervos acessórios. E a gente vai lembrar de suspensório. Eu prefiro esses acessórios. E, enfim, temos o décimo segundo par, nervo vago glosso. E dia 12 de outubro é dia das crianças. E o que a gente passa no rumbum do neném? E aí E aí E aí Obrigado.